Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Eu perdi o meu Instagram duas vezes oficial e perdi três Instas reserva, tá? E, cara, a maioria das vezes eu não tinha feito nada de errado no Insta. Eu tinha falado alguma coisa que repercutiu no Twitter, no YouTube, e daí os caras derrubaram o meu Insta. Mas por que, tipo assim, eu nem tava postando nada. E, cara, eu consegui um contato forte lá dentro do Insta e eu tive uma confirmação que teve uma das quedas que aconteceu no meu Instagram oficial, foi a pedida Globo, cara. Tipo assim, eu falei um bagulho do BBB que eles não queriam mais que eu falasse. Tipo assim, vamos derrubar, tipo, ah, ele não entendeu que não é mais pra falar, beleza, pum. E deu. Então, tanto isso quanto o cancelamento, tudo pode ser... Tudo tem preço, meu. Fora o tráfico de poder, né? Tráfico de influência. Pô, você acha que o Instagram não vai obedecer a Globo? Não, cara, o Instagram tá totalmente... Cara, o Instagram... Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer um chinês maluco e vai criar uma rede social. Que os caras já criaram o TikTok e já deu uma balançada no Instagram. Mas vai um chinês maluco desses aí que tem dinheiro pra cacete... infinito, assim, que não acaba por nada. O cara vai criar uma rede social que vai entregar o conteúdo pra todos os caras e que não vai ser politizada, tu vai ter liberdade de expressão. Cara, o Instagram vai se fuder, cara. Porque, tipo assim, a galera não aguenta mais o Instagram. Todo mundo que eu converso, ninguém aguenta mais. Tipo assim, eles falam muito em liberdade de expressão, mas é uma liberdade de expressão dentro do que eles acreditam. É, tipo assim, é dentro ali daquela atmosfera. Se tu sair um pouco, aí não. Cancela, porque ele não pensa que nem a gente. Eles querem uma liberdade de expressão pra tu atuar dentro do que eles acreditam. E se o Instagram identificar que tu é de direita, cai engajamento. Se identificar que tu é de esquerda, sobe. Militante, sobe. Ativista, mesma coisa. Então, tipo assim, o Instagram tá vendido, cara. Total, assim, tipo, não tem democracia no Instagram. É, parece que tem uma brisa dessas esquerdomarcas que a gente sempre fala, né? Que parece que, em sentido de marketing, assim, é uma parada que vende. A galera, as empresas, as pessoas acham que as empresas são boazinhas e aí você compra nelas porque elas são boazinhas. Na verdade, as empresas descobrem um jeito de vender mais e aí elas fazem isso, tá ligado? Cara, olha as propagandas da TV. Quase todas as propagandas. É propaganda de concessionária, loja de roupa, restaurante. Tu vai enxergar uma pessoa branca, uma criança negra, uma mulher negra de cabelo black power, um gay, um trans, em todas as propagandas. E não é porque essas marcas agora decidiram que não são mais racistas nem preconceituosas, porque elas querem vender pra aquele público ali, cara. Não vai atrás do cara que é nego véio, que é lá do interior, alemão, ele continua sendo racista se ele um dia foi. E não vai ser isso que vai mudar, mas o setor de marketing que trabalha pra ele já entendeu, meu, tu precisa vender pra essas pessoas também, porque dinheiro é dinheiro, não tem cor. Isso acabou. Exatamente. Então é mais ou menos padrão isso, cara, os caras criaram um carro pra gays agora, um polo. Tipo, é um carro declarado pra gays, sabe por quê? Porque tipo, o cara que é hétero, ele vai ficar constrangido em comprar um polo agora. Porque o cara viu no polo, os negros já vão olhar assim, tu gosta do troço, né? Tu gosta, né? E é isso, cara. Os caras já entenderam como funciona a parada. Tem um padrão. Eles criaram um carro pra gays. É muito boa essa frase. É, eles criaram o polo. Tipo, cara, é muito... Já viram a propaganda do polo, né? Sim, sim, sim. Cara, é uma loucura. É uma forçação. Eu tenho amigos gays que estão falando, não, isso aqui tá demais, ninguém é tão gay assim. Tipo, a gente não fica assim por cima do capô do carro se esfregando na rua, não tem porquê. Tipo, tem o carro, vamos pra dentro então, pelo menos, né? Ninguém fica fazendo isso aí, cara. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti